No vídeo de hoje vamos mostrar os 5 reportes mais sem noção da história Esse vídeo é um pedido de um inscrito novo membro aqui no canal Mas antes de vermos esses reportes mais sem noção e bizarros Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação porque quarta e sexta-feira às 6h30 da noite A gente posta vídeo no canal Deixar o seu like também E agora sim, puxa a vinheta Meu nome é Gustavo Henrique e agora vamos para o primeiro repórter mais sem noção Senhora, senhora, entre os casos mais recentes Essa repórter da Globo ganha o troféu Se sua entrevistada não quer responder a sua pergunta cabulosa O que ela faz? Corre atrás dela incansavelmente O jornalista Renata Costa fazia uma reportagem Sobre os funcionários da Assembleia Legislativa Que só batiam um ponto e já iam para casa Nem ficavam trabalhando Vamos ver o vídeo a seguir A senhora gravou, dá licença Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não Senhora? Mas por quê? A segunda repórter mais sem noção Lilian White e o ataque de risos Uma senhora de 81 anos Pensa só galera Na cadeira de rodas Tentou Trabandear 10 mil 10 mil tabletes Seu namorado Alegou para a polícia Que achava que se tratava de comprimidos de Viagra E a jornalista não conseguiu Conter os seus risos Vamos ver O vídeo Mas pensou que Pensou que era um Viagra Os inspetores encontraram as pílulas ilegais Que não eram Viagra Durante a inspeção de raio-x Nas bagagens de um voo saído de Londres Eles esperaram para mim Terceiro repórter mais sem noção Arcio Canuto dando tapa no entrevistado Bom, vocês já devem saber que não pode falar Palavrões, né Principalmente em reportagens de rede nacional E se falar Márcio Canuto está aí para dar um tapa na cara Do entrevistado Tentar corrigir o entrevistado boca suja Emprego Se foda É que é isso rapaz Tem calma, rapaz Tem calma Quarto repórter mais sem noção Esse repórter do SBT Fazia uma matéria sobre a falta de escadas rolantes Em uma rodoviária E tentava abordar Algum viajante que passava por ali E eles o ignoravam E ele continuava persistindo Persistindo Tentava, né Abordar algum Para falar Para dar a sua entrevista Mas Ninguém dava bola para ele Fazendo de conta que ele nem estava ali E ele não se tocava, né Porque não saia dali nunca Boa noite, amigo Realmente é um constrangimento Boa noite É um problema Essas escadas rolantes aqui estarem desativadas É um problema O que você acha desse desativo? Tu está engarrafando a parada Até que alguma pessoa passa por ali E fala bem assim Está engarrafando A parada aqui Tanto aí ele já deve ter se tocado, né galera Porque até o rapaz veio falar para ele Que ele estava engarrafando o local ali Então ninguém queria fazer entrevista com ele Quinto repórter mais sem noção Mais uma vez o repórter Márcio Canudo está aqui novamente Dessa vez leva uma mordida durante a apresentação O FanFist na Copa do Mundo Vamos dar uma olhada no vídeo Então além dele tentar corrigir o entrevistado Ele também pegou E também levou uma mordida, né galera No FanFist da Copa do Mundo Então vamos ver o vídeo aí Bom, e se gostaram do vídeo Um vídeo diferenciado Um vídeo engraçado, né Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like também Deixe o seu comentário De qual repórter você gostou mais Qual você achou mais engraçado E agora até o próximo vídeo Tchau